Angola, boa noite. Chegamos para mais uma ronda de informação neste sábado. Fina Santos, boa noite. Boa noite, adiós, sou Garcia. Temos outras coisas para assistir hoje. Vamos conhecer os destaques dessa edição. Acidentes de viação lideram os atendimentos nas urgências dos hospitais da capital, Luanda. Ravina de grandes proporções ameaça residências no bairro Ambo. Mais de 100 casas já foram destruídas. Um vício muito comum pode pôr em risco a vida de gente saudável, o consumo de bebidas energéticas. Especialista recomenda moderação. O presidente do MPLA quer que se dê maior atenção à comunidade angolana na diáspora. João Lourenço orientou hoje um ato de massas na Camama. Carnaval, festa do povo, faltam poucos dias e você confere aqui a folia em reportagem especial. Belezas naturais do Moxico na região dos Bundas atraem centenas de turistas. A região tem lugares fascinantes. Sábado, 3 de fevereiro de 2024, o Girasol Jornal começa agora. Números do futuro. Nossa ambição para os próximos 4 anos é a de descontinuar a utilização das centrais térmicas. Tome nota. 20, 24. 50 casos confirmados da tuberculose. Em 20 e 24, você é mais exigente. Seria bom que se visse os pressos. Vê-la a situação da água porque o povo está sofrendo. Me saluda-me, por favor. Confiante e assertivo nas escolhas que faz. Esse é um dos mais variados eventos. O concurso público para o efeito. Angola pretende também explorar. Ao abrigo dos acordos. Em 20 e 24, a opção da verdade não muda. Esta é mais uma das casas abandonadas. Nós estamos atentos. Gira só o Jornal. Único. Olá, boa noite. Em Gola, mais uma vez, boa noite. Começamos na zona do Rocha Pinto, onde os moradores do bairro Ambo estão preocupados com o avanço de uma ravina que já causou destruição de mais de 100 residências. Os moradores alegam que a água parada e o lixo no interior da ravina têm estado a causar doenças principalmente às crianças. Este é o cenário do bairro Ambo. Aqui nesta localidade, por exemplo, a circulação rodoviária e de pessoas está interditada. A situação é tida por esses moradores como um golpe ao sonho da casa própria. Encano Daniel é moradora há oito anos nesta zona e conta que hoje se restaram lembranças da sua casa. Neste momento eu arrendei uma casa um pouco mais distante daqui. A minha casa é esta, está toda ela danificada devido às chuvas. Eu vivi aqui há oito anos. Há três anos começaram a acontecer esses problemas todos. A ausência de chuvas em algumas localidades do país é um problema, mas para os moradores do bairro Ambo, localizado no distrito urbano da Manhanga, é um alívio devido ao alargamento da ravina que tem provocado destruição de residências. Tem muita água, muita umidade e provoca muitos mosquitos, sarna nas crianças. Temos muitos paludismos aqui com as crianças, adultos. Não seca todos os dias, tem muita água. As crianças estão cheias mesmo de sarna. Já colocamos pneus, sacos de areia, mas só que o excesso de água que vem aqui, isso passa até de um rio. Muita água aqui, aquilo que nós metemos aí, cinco minutos, tudo vai. Então, é isso que nós estamos a pedir aqui para o governo ver essa situação, porque quando estiver a chover, até os trabalhadores não conseguem se movimentar, porque se você tentar atravessar aqui, aquela correnteza toda da água que está aqui, pode te levar. Já fomos apanhar um jovem lá, a saída passou pelo túnel, a saída do mar, todo o pessoal ele foi lá correr, conseguiu lá agarrar, graças a Deus, morreu. Quer dizer que quando está chovendo, ninguém dorme. Todo mundo tem que ficar acordado e prevenido para quem está aí com água para poder ajudar. 150 ou mesmo 200, porque só estamos a ver o que está aqui à beira da vala. Mas no meio mesmo também há umas casas partidas. Debaixo da ponte fica tudo entupido e aquela água fica, o lixo fica a fazer barreira aí. E a água tem tendência de querer voltar, põe em risco o ano letivo às crianças. Segundo o Ministro das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação, a contenção e estabilização de ravinas existentes no país constam do programa do Executivo, que já começou a beneficiar de obras de contenção e estancamento. O país comporta, nascimento, 742 ravinas ativas. Só a província da Uila são 17 ativas nesta fase e o que nós temos feito é, cada vez que temos alguns recursos, fizemos em articulação com os governos das respectivas províncias a consignação das ravinas entendidas como prioritárias nesta fase. Como vimos, esta aqui colocava em risco uma delas, a Estrada Nacional 105, a ligação com o Ila Benguela, pelo que foi urgente fazermos esse ato. E irão seguir-se outros atos também, em função dos recursos que nós temos. Em Angola, mais de 700 ravinas já foram catalogadas pelo Ministério das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação, no âmbito do Programa Nacional de Contenção e Estabilização de Ravinas. Esta semana voltamos aos hospitais da capital para ver de perto os diagnósticos mais comuns que chegam às urgências. A liderar a lista seguem os ferimentos e traumas por acidentes de viação. Veja na reportagem do Simão João. Foram no total 1.202 o número de pacientes que deram entrada nas enfermarias do Hospital Geral de Luanda. As doenças do Fórum Respiratório também sobressaem na lista das ocorrências. Tivemos um número elevadíssimo de casos traumatizados. Foram um total de 150 casos traumatizados. Entre eles tivemos 39 acidentes de viação, 7 atropelamentos, 45 quedas, 4 ferimentos por acidentes de arma de fogo e 17 ferimentos por arma branca. Doenças diarreicas agudas, que foram na ordem de 17 casos. Doenças respiratórias agudas, 47 casos. E 5 AVCs. No Hospital Josina Macheu, popularmente conhecido como Maria Pia, 11 pessoas deram entrada no bloco operatório com ferimentos por arma branca e de fogo. As últimas 24 horas foram muito, muito agitadas. Foram a bloco operatório de emergência 11 doentes. 11 doentes que representam um número bastante alto. Quando falamos que se o Jaira aqui tem um especialista, então tem que fazer muitas coisas em muito breve tempo. Mas ainda assim conseguimos fazer o trabalho, resolver as doenças mais graves dos doentes que estão a correr aqui e o que não podemos fazer, continuam a ser atendidos com o próximo banco que está a entrar. Ainda no Hospital Maria Pia, que nas últimas 24 horas atendeu 305 pacientes, teve um registro ligeiro de casos de gripe e gastroenterite. Não tivemos um número elevado de gripe, tivemos doenças comuns, até tivemos mais tuberculoses A16 do que diagnósticos de gripe em si. Infelizmente tivemos 3 óbitos e um deles foi um extra-hospitalar. É daqueles casos que normalmente já chegam na unidade hospitalar, pronto, com grave, com um deficiente de estado geral, muitas das vezes já em coma. A assistência jurídica gratuita vai ser melhor direcionada para atender a população carcerária em Benguela. O estabelecimento prisional do Cavaco conta agora com uma sala de apoio para advogados. O estabelecimento prisional do Cavaco conta com uma sala de apoio aos advogados. A sala, sob iniciativa da Ordem dos Advogados de Benguela, foi inaugurada na presença do bastonário da Ordem dos Advogados de Angola e de figuras do Ministério do Interior. As imagens são suficientemente lucidativas da alegria da nossa classe em termos esta sala. Nós temos dito que quando o advogado é respeitado, o cidadão é valorizado. E o exercício da nossa profissão com dignidade é um pressuposto fundamental para que o Estado de Direito, que tanto carecemos, cresça. Esta sala que hoje é entregue é indiscutivelmente um sinal muito positivo da parceria. E deixamos aqui o elogio expresso ao Ministério do Interior, que criou as condições físicas e de facilidade para que a mesma se concretizasse. Nós advogados estamos de parabéns, porque vamos poder, no exercício da nossa profissão, ter mais dignidade. Mas, acima de tudo, também a própria população reclusa e devemos ter consciência que qualquer um pode um dia precisar de um advogado e que seja assistido numa sala com dignidade. E digo qualquer um, independentemente do nível social ou posicionamento que tenha a nível da própria estrutura de poder. A par de ser uma materialização de um direito constitucional, o presidente da Ordem dos Advogados em Benguela disse que a presente sala visa dar dignidade na assistência dos reclusos junto de seus advogados. A Constituição estabelece que o cidadão, embora esteja nessa condição de recluso, ele deve ter contato com o advogado de forma reservada, deve-se comunicar com o advogado de forma reservada. E a sala de advogados aqui no estabelecimento prisional do Cavaco vem, precisamente, materializar este direito fundamental do recluso, por um lado. Por outro lado, também vem materializar aquilo que é a dignidade do próprio advogado. O próprio advogado não pode se comunicar com os constituintes sem condições necessárias. E o que se fez aqui hoje é um passo muito grande para o exercício da profissão do advogado, para a materialização do direito do cidadão e também é um passo que não vai parar por aqui, porque também vamos dar continuidade com as possíveis salas que queremos ter também nos órgãos de investigação criminal e, se possível, no futuro, estender também inclusive até as esquadras. Na ocasião, o delegado do Ministério do Interior em Benguela referiu que a inauguração em mais uma conquista e efetivação de um trabalho de qualidade dos advogados junto de seus constituintes. Um espaço com esta finalidade é uma vitória não só para a Ordem dos Advogados de Angola, pois que certamente permite mais qualidade aos serviços por vós prestados no contato com os reclusos ou seus constituintes. O ato de inauguração da 1ª Sala de Apoio de Advogados na Penitenciária do Cavaco ficou igualmente marcada com a entrega de cédulas aos novos advogados da Ordem. Negócio que gera autoemprego Relotes em Luanda Para ver No Girasol Jornal Esta semana olhamos para a saúde preventiva, cuidados e atitudes para conferir ao cidadão uma vida mais saudável. Reveja connosco os cuidados que algumas pessoas já observam para evitar doenças tão comuns. E a proposta é da Suzana Ângelo. Muitos, por exemplo, que não têm conhecimento, acham que tem que ser com a receita, mas a prevenção tem que ser não farmacológica. Saneamento básico, higiene, água em quantidade e de qualidade. A chave da saúde preventiva no combate aos surtos e epidemias. E o que sabem as pessoas sobre saúde preventiva? Quando nós cuidamos do nosso corpo, quando nós cuidamos da nossa mente, quando nós cuidamos de nós mesmos, nós estamos a nos prevenir para que as doenças não aconteçam. Esse Mestre em Saúde Pública explica a cadeia à volta da saúde preventiva, ou cuidados primários de saúde. As ações que vão se realizar visam essencialmente que não haja doença entre as pessoas. E encontrar no seio das pessoas supostamente saudáveis, encontrar os doentes, prevenção secundária. Nos últimos anos, o continente africano tem enfrentado vários surtos e epidemias. Marburg, febre amarela, Covid-19, malária, cólera. Só para citar as doenças que começam com uma febre ou diarreia. E muitas vezes, acabam em morte. As doenças podem ser prevenidas com lavagem das mãos, cuidados em casa, até com a água, tratar a água para beber, tirar as águas nas plantas, devido aos mosquitos, sendo o mosquito vetor da malária. Angola continua na mira do mosquito, que leva muitos pacientes aos hospitais de Luanda, sobretudo nesta época do ano. O Anófeles trouxe paludismo às lentes deste laboratório. É muito plasmódio, parasita, que provoca a doença, porque não houve prevenção. Nos últimos meses aqui, é uma gente enorme. Os casos de plasmódio são os casos mais sonantes. A luta do Ministério da Saúde, ultimamente, é trabalhar mesmo na prevenção da malária em Angola. Um quadro que pode ser invertido com pequenas ações e que a população conhece, ao pé da letra. Eu sou ferver sempre a água, ter muito cuidado por causa das crianças, para não apanhar as doenças. Ter muito cuidado com o lixo, águas paradas, mosquitos, prevenção de que é mosquiteiro, as hortaliças, lavar e desenfeitar com lixívia. É o líquido mais precioso do mundo, mas também o veículo de transmissão de doenças. Negligenciam porque eles dizem, pá, já costumamos beber essa água, não morremos. E hoje vou ferver porque vou continuar mesmo assim. E quando há aquelas enxuradas, todo o lixo vai para o rio. Há um ano que o hospital deixou de ser a segunda casa da família da empreendedora, Marcelina da Piedade Lourenço, devido à água que é adquida por meio de caminhões-cisterna. É uma água potável, mas como nós não temos a segurança da proveniência da água, nós utilizamos essa água só para o uso da higienização da casa e higiene pessoal. Para a higienização pessoal, nós utilizamos a lixívia. A prevenção não é útil só contra os mosquitos. Quem tem hipertensão arterial e corre o risco de morte, depende essencialmente de suas ações para não ficar com sequelas de um acidente vascular cerebral, o AVC. E Marcelina, que achava que a água era o único inimigo, descobriu cedo, aos 26 anos, o que a levou a ter hipertensão. Nunca pensei que o sol seria o meu maior inimigo, nunca pensei nisso. Com os hábitos alimentares, exercícios físicos, com esses métodos todos nós podemos evitar muitas doenças. Só uso os medicamentos porque é obrigatório e porque tenho que cuidar da minha saúde. Um dos pontos muito importantes de nós prevenirmos a nossa saúde é nós escolhermos aquilo que nós vamos comer. Nem mesmo a falta de sal tirou o gosto de viver dessa mulher. Feijão de olho de palma, uma boa pescada frita com molho dos cabezos. Sinto saudade dessas coisas. Mas como quero viver mais tempo para cuidar dos meus filhos e da minha família, então prefiro mesmo não usar esse tipo de coisas. 34% dos angolanos têm hipertensão arterial, segundo os dados de 2023, divulgados pela Sociedade Angolana de Doenças Cardiovasculares. Reduzir o sal, caminhar, fazer exercício físico, reduzir as gorduras, mas isso às vezes nós não acatamos. Na luta contra as grandes epidemias e surtos, escolha ser consciente e tome nota. Se nós prevenirmos já a partir da base, não vamos chegar ao extremo. Agora, um assunto que deve ser do seu interesse. O consumo de bebidas energéticas. Cada vez mais pessoas a consumir este tipo de bebidas e sem observar os riscos que podem carretar para a saúde. Sobretudo, os impertensos. As bebidas energéticas tornaram-se tão comuns no consumo por parte da população, principalmente os que desempenham o serviço de táxi nas artérias da cidade capital. Para eles, beber uma delas é a certeza de motivação acima da média e leveza, uma vez que os seus dias são desafiadores. Porque eu acho que me ajuda no cansaço. Sinto bem, porque ele tem uma energia boa. A bebida energética como é, aquilo estimula mesmo alguma energia no corpo, não é? Por isso a gente consome. Talvez só quando há cansaço. Já tomei e senti-me bem, tipo, se eu estiver mal disposto, não é? Tomando aquilo, tenho aí uma outra energia. E este jovem taxista, que na altura da reportagem se encontrava na paragem da Gameca Direita, no município de Luanda, preferiu dar o intervalo na condução devido ao cansaço e recorreu a uma bebida energética. O serviço de táxi é um trabalho muito complicado. E mesmo muito cedo, tem que se levantar, cinco horas. E é muita trajetória, é só obedecer, abre a porta, atuar os passageiros, não é fácil. Praticamente, trabalhar com o público não é mesmo muito fácil, é mesmo muito cansativo. Como atleta, Emanuel Simão também carece dela para que o seu treino corra conforme o plano. Neste caso, quatro a cinco speed por dia. Através do meu posicionamento físico, como dá energia nesse caso. E facilita também nos treinos, ajuda. A Organização Mundial da Saúde alerta para os efeitos prejudiciais do consumo excessivo de bebidas energéticas devido à cafeína que pode resultar em ataques cardíacos, vómitos, aumento da tensão arterial, convulsões e outros sintomas adversos, incluindo o aumento do risco de aborto em grávidas. E há em Luanda, as rolotes pequenos, empreendimentos móveis que oferecem uma variedade de alimentos e bebidas, têm desempenhado um papel fundamental como meio de subsistência para muitas famílias. Vamos às ruas, ouvimos os relatos daqueles que se dedicam à venda desses estabelecimentos, e eles afirmam que as rolotes representam uma alternativa na renda da sua casa. Esses empreendedores encontraram nas rolotes uma maneira flexível e adaptável de contribuir para a economia local e proporcionar oportunidades de emprego para jovens. Considero um emprego que já ajuda para fazer alguma coisa. Não é muito, né? Mas já tem ajudado para fazer certas coisas. Além disso, esses estabelecimentos têm sido reconhecidos como uma alternativa acessível para quem busca uma refeição rápida e económica. De acordo com algumas opiniões, as rolotes servem como uma alternativa viável para aqueles que não têm recursos para frequentar restaurantes tradicionais. Nem sempre todo o pessoal tem a verba suficiente para poder frequentar um restaurante. Então encontramos aqui a savana como um local acolhedor. Todos os bolsos. Conseguimos, pelo menos, praticamente desanoviar do pouco que a gente tem no nosso bolso. E para falarmos sobre negócios de rolotes, temos como referência o espaço Savana. Um espaço que existe aqui na Samba e, por sinal, deu também um nome à Rua da Savana. O senhor Teixeira, dono do estabelecimento, conta que este espaço, que antes era apenas uma rolote, existe há mais de 20 anos e já empregou muitos jovens. Sim, normalmente há rolotes, eles estão sob controle das administrações locais. Se alguém quer colocar uma rolote em algum sítio, deve-se dirigir a uma administração local. Deve-se dirigir a administração e automaticamente a administração local vai dar instruções. O senhor Teixeira começou como um modesto empreendimento móvel e cresceu ao longo do tempo. Eu comecei com uma rolote, que era nesse cantinho aqui. Eu fui o primeiro trabalhador deste sítio mesmo. Eu fazia hambúrguer, fazia cachorro. Pronto, e fomos crescendo, não é? Fomos crescendo. Depois tive que empregar mais um, depois peguei mais outro. E passaram vários aqui, várias famílias passaram aqui. O seu negócio não apenas fornece uma fonte de renda para a família, mas também gerou empregos na comunidade local. Eu também comecei a minha profissão de contabilidade aqui. Sou contabilista de profissão e sou economista também de formação. Eu comecei em 2018, 2009, a trabalhar aqui na savana. Como caixa e fazer outros trabalhos de gestão. Apoiar a gestão do estabelecimento. E essa é a casa que me formou. Hoje eu sou licenciado, sou técnico de contabilidade, graças à savana. Agora que eu estou a projetar a minha independência, comecei a trabalhar aqui, comecei a me ajudar. O bom salário me ajuda a fazer o táxi da universidade, ajudar algumas coisas em casa, mamãe. O senhor Teixeira testemunhou que ao longo dos anos, as rolotas têm se mostrado um caminho viável para muitos iniciantes no mundo dos negócios, das vendas e do empresariado. O MPLA realizou hoje, na Camama, um ato político de massas. O evento surgiu e serviu para a apresentação da agenda política para 2024. No ato, o presidente do partido falou de diversos assuntos. Destaque para a divisão política, a administrativa do país e também das autarquias. O MPLA reuniu os seus militantes, amigos e simpatizantes para o primeiro ato político de massas do ano. Luanda foi à província a Fintriã. O ato serviu para a apresentação da agenda política dos camaradas para 2024. O líder do partido fez-se presente e deixou orientações claras a olhar para os números que o partido precisa alcançar, tendo em vista o desenvolvimento económico e social do país. A primeira missão para 2024 é a formação dos militantes do MPLA a olhar para o surgimento de novas províncias e municípios em Angola. O que mais nos preocupa não são os recursos financeiros que vamos ter que gastar para construir mais infraestruturas, novas infraestruturas no território dessas novas províncias, desses novos municípios. O que mais nos preocupa é a qualidade do homem que vamos colocar à frente destas novas estruturas administrativas de governação do Estado a nível de província e a nível de município. E o partido não pode ser surpreendido. Não é depois de a Assembleia Nacional aprovar a lei da criação desta nova divisão político-administrativa que o partido vai acordar para começar a pensar nos quadros que vão ocupar esses lugares. Tem que ser agora. O departamento de quadros do partido tem muito trabalho a começar agora na preparação desse leque de pessoas. Sem avançar uma data, o presidente dos camaradas disse estar para breve à realização das primeiras eleições autárquicas. João Lourenço lembrou que a discussão e a aprovação do pacote autárquico depende exclusivamente da Assembleia Nacional e que não há maior interessado em implementá-las do que o próprio MPLA. Nós que estamos a governar somos aqueles que mais sentimos a ansiedade do surgimento do poder autárquico. Quando surgir o poder autárquico nós vamos nos sentir mais aliviados. O poder do Estado vai se sentir muito mais aliviado porque uma parte das competências que hoje são assumidas pelo poder do Estado passarão a ser desempenhadas por um outro poder. Portanto, em 2024, a formação e seleção de quadros, não apenas para preencher as vagas que vão resultar da descentralização administrativa, como também a preparação e seleção dos quadros que vão com a camisola do MPLA, mas com o apoio dos munícipes. Isso é o que mais vai contar. Vão concorrer às eleições autárquicas. Esse trabalho é para começar já. De acordo com João Lourenço, estes serão escolhidos à risca. O partido não quer autárquicos corruptos, nem tampouco aqueles que não tenham compromisso com a nação. Também tenho o trabalho, a partir de agora, de começar a preparar aqueles que, quando chegar a hora, não sei quando, devem se apresentar como candidatos a presidir as Câmaras Municipais. Queremos que sejam os melhores, sem vícios, que não estejam comprometidos com a corrupção, mas sim comprometidos com a luta contra a corrupção. Não queremos que sejam aqueles que não são conhecidos, nem sequer, na própria comunidade onde eles se apresentam como candidatos. O presidente do MPLA falou também sobre a CIVICOP, realçando a necessidade dos angolanos perdoarem-se pelo que houve no passado e trabalhar juntos para a verdadeira reconciliação nacional. Nós vamos continuar a encorajar a CIVICOP a ir ali aonde haver indícios de sucesso no trabalho digno que eles estão a realizar de desenterrar os restos mortais dos nossos compatriotas. ali onde haver indícios, eles não vão bater a porta de nenhum partido político. Da mesma forma que nunca bateram a porta do MPLA para ir pedir autorização para a identificação dos corpos daquelas vítimas do conflito que são militantes do MPLA até dirigentes do MPLA quando se localizaram os corpos desses dirigentes ex-dirigentes do MPLA ninguém foi bater a porta da sede do MPLA para ir pedir autorização. A autorização estava dada a autorização está implícita a partir do momento em que fizemos aquele discurso num mês de maio a autorização está dada para tudo fazermos dentro do possível para encontrarmos e restituirmos as famílias os restos mortais das vítimas dos diferentes conflitos ocorridos em Angola entre 75 e 2002. E em relação aos temas levantados do discurso as condições sociais as autarquias locais e a divisão política-administrativa mereceram reações dos presentes. Em relação à divisão política-administrativa este ano começa a ser implementado o projeto de construção de duas autostradas no país que vão ligar o norte ao sul e também o leste ao oeste. Uma grande moldura humana de militantes amigos e simpatizantes do MPLA foi mobilizada para ouvir o seu líder apresentar agenda política para 2024. Um dos pontos em que o presidente do partido no poder destacou foi sobre a implementação das autarquias locais e a divisão política-administrativa que vai aumentar o número de províncias e municípios no país abrangendo as províncias do Kwandukubank e o Moxico. Estamos sim esperançosos para que a Assembleia Nacional possa dar o último passo que é a aprovação da lei e se tornar efetiva essa medida. Vai naturalmente melhorar o atendimento às populações partindo do princípio de que o MPLA e o seu governo consideram o município como centro de desenvolvimento nacional. Daí é que estando mais próxima das populações as estruturas da governação melhor teremos condições para atender as nossas populações. O ano de 2024 será de muito trabalho. Esse trabalho tem a ver com a formação dos futuros gestores das unidades administrativas que vão ser criadas em 2025. Estou-me a referir aos novos municípios e às novas províncias. Portanto, Moxico vai criar as condições para a formação de quadros e para a preparação do quadro encontrarmos os melhores para a gestão desse novo território. E hoje ouvimos o camarada do presidente fazer referência dos... O discurso do presidente do MPLA também fez referência à comunidade angolana residente no exterior. O presidente do MPLA pediu aos embaixadores angolanos para dar especial atenção às preocupações da comunidade angolana na diáspora. A mensagem de esperança e compromisso com as causas do povo foram apontadas pelo presidente do MPLA João Lourenço durante o seu discurso no lançamento da agenda política realizada neste sábado em Luanda. Para a sociedade civil que estiveram presente no ato o MPLA está preocupado com a situação do povo e esperam melhorias. Eu gostei mas eu queria encorajar o presidente e o MPLA todo o MPLA de tomar conta da vida de dia a dia do povo. O discurso que ele falou foi gostamos muito 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 os pontos é ajudar a população agradecemos muito o discurso do mais velho. Por outro lado o MPLA vai apostar na formação de mais quadros. A camarada João Lourenço passou uma mensagem daquilo que será o nosso trabalho político no ano de 2024. Também aproveitou para fazer de forma resumida a apresentação dos feitos do Executivo nesses anos de governação Executivo esse que é suportado pelo MPLA e disse também que com a nova divisão política administrativa o poder local estará muito mais próximo das nossas comunidades o que é muito importante. A necessidade de preparar de formar política ideologicamente bem os quadros do MPLA para assumirem bem e com responsabilidades as funções no Executivo e no próprio partido melhor organização do partido as grandes orientações de orientação do Camarada Presidente assumimos-las todas quer da vida interna e quer da vida externa e como o MPLA é o povo e o povo é o MPLA o Camarada Presidente orientou mais uma vez que o MPLA deve trabalhar os militantes do MPLA devem trabalhar a estrutura do MPLA devem trabalhar não só com os militantes mas com todos os angolanos. O presidente dos Camarada apontou a necessidade do MPLA em 2024 prestar uma atenção particular à comunidade angolana no estrangeiro estar mais próxima independentemente do trabalho que o Estado deve fazer junto delas informou que enquanto partido o MPLA deve trabalhar com todos os angolanos na diáspora não apenas os militantes mas com todos que compõem as comunidades no exterior. No exterior e particularmente no interior mas também dar atenção ao exterior é um trabalho que nós vamos continuar a fazer quanto mais próximo das pessoas o poder estiver mais facilitada está a vida dessas pessoas porque quanto mais fácil se tornará resolver os seus problemas portanto é essa a teoria que nós sempre defendemos turismo na fronteira Angola Zâmbia belezas naturais em destaque A sinala-se amanhã o dia do início da luta armada de libertação nacional em alusão ao 4 de fevereiro várias atividades vão ter lugar pelo país e nesta senda que o município de Cazenga vai acolher esta noite uma fogueira da liberdade no marco histórico e é para lá que vamos estender o nosso sinal ao encontro do Alberto Capitão Capitão boa noite que outros momentos poderão ser vividos por aí Boa noite Kina e Adil e a todos que nos acompanham a verdade esta atividade decorre já há quase uma hora aqui no marco histórico do Cazenga é sempre um momento para homenagear aqueles que no dia 4 de fevereiro de 1961 decidiram doar-se para então dar início à luta de libertação nacional nesta noite estão aqui três generais que fizeram parte daquela gesta heroica do 4 de fevereiro também está aqui o vice-governador de Luanda para a área política e social Manuel Gonçalves com quem vamos falar agora sobre este ato vice-governador muito boa noite em direito para a rede de girassol esta fogueira do combatente é sempre um momento para homenagear e reconhecer o trabalho desenvolvido pelos aqueles que no primeiro momento doaram-se para a libertação da Angola afirmativo nós temos de continuar a preservar os valores da pátria e é preservando os valores da pátria que nós devemos honrar aqueles que são os heróis do 4 de fevereiro portanto é um momento que nós enquanto governo de Luanda e através da administração do Kazenga sempre promovemos de maneiras que continuemos a ter aqui no marco histórico aquele que é o marco de todo o início da nossa luta fazer com que as novas gerações continuam a fazer esta luta mas uma luta agora para o desenvolvimento uma luta para continuarmos a manter a paz uma luta pela democracia portanto é importante olharmos para todos os feitos dos nossos heróis e nós aqui temos três dos sobreviventes a nossa rainha em Grácia Cabenha está no Kwanza Su e é uma honra muito grande ter aqui estes sobreviventes e fazer com eles essa pequena festa que naturalmente vem sempre dignificar e vem sempre homenagear os nossos heróis Se ouve-se rapidamente 30 segundos uma mensagem aos mais novos aos mais jovens aos mais novos precisamos continuar a preservar aquilo que são os ideais da nossa luta portanto nós conquistamos a nossa independência com o início da luta armada com a luta feita devido à ocupação colonial pela Rainha Ginga por Angola Quiluans por Equico e por outros heróis da nossa pátria precisamos continuar a amar Angola com todo o nosso coração de maneiras a que continuemos a trilhar os caminhos para o desenvolvimento agora se ouve quem começou a luta houve quem conquistou a independência houve quem preservou a integridade física do nosso país tem de haver quem tem de desenvolver o nosso país para lá daqueles que todos nós temos essa responsabilidade mas sobretudo também a nossa juventude muito obrigado o vice-governador de Luanda para o setor político e social Manuel Gonçalves a falar então neste ato que simboliza o 4 de fevereiro a fogueira acontece normalmente na noite que antecede ao 4 de fevereiro vamos agora a conversa com mais uma figura que também mostrou o seu apoio nesta luta de libertação nacional muito boa noite para a Rede Giraçol como se chama e que memórias guarda do 4 de fevereiro a minha chama Amadeu Martins Calunga General na Reforma as grandes memórias que eu tenho sobre o 4 de fevereiro praticamente eu posso dizer de que nós fizemos o 4 de fevereiro com a intenção de que libertamos o país para sermos felizes para sermos felizes sermos honrados a gente não vê nós estamos a ver não existe aquela forma como posso dizer deveríamos ser honrados de uma forma para eu no fundo no fundo eu posso te dizer há elementos se eu te dizer isso talvez vai dizer que é mentira sobreviventes não tem residências como é que eu vou ficar alegre como como é que eu fico sinceramente estamos a pedindo ao governo do MPLA e o MPLA honra os comprimidos meu filho como é que se diz o hino nacional muito obrigado e nós voltamos a falar aqui é Amadeu Martins um dos generais na Reforma que também esteve envolvido na luta de libertação nacional particularmente no início desta luta que deu-se a 4 de fevereiro de 1961 quando do ataque à cadeia de São Paulo e também ao palácio do governo nós estamos no marco histórico do Casenga estão aqui imagens que mostram esta festa que é organizada a todos os anos desde a independência na noite de 3 de fevereiro à noite que antecede então ao 4 de fevereiro o dia de libertação do início da luta de libertação nacional neste ano não está presente a rainha do 4 de fevereiro a general em Grácia Cabeia porque foi convidada a participar do ato central desta data que veio acontecer na província do Quanzasul amanhã e por isso em Grácia Cabeia não está presente mas é uma figura bem conhecida entre nós e que também foi a única mulher envolvida neste processo em 1961 quando 3.112 senhores e esta senhora decidiram então por fim há um tempo de colonialismo há um tempo longo em que não tinham liberdade os angulares não tinham liberdade para fazer o que bem entendessem e a 4 de fevereiro de 1961 decidiram então se rebelar contra o colono e dar início a esta luta de libertação nacional que deveria a terminar com o alcance da independência em 1975 com esta proclamação no dia 11 de novembro ora momentos que marcam então esta noite de 3 de fevereiro que antecedem ao dia da luta do início da luta de libertação nacional o 4 de fevereiro que nem a Dilson nós vamos colocar um ponto final a este apontamento em direto a partir do marco histórico do Cazenga com a promessa de nos próximos serviços de informação da Rede Girasol levar até à nossa audiência outras reflexões sobre esta data que continua a ser muito importante para o nosso país cumprimentos do Song Magalhães do Vladimir Sousa e também do Alberto Capitão boa noite boa noite Alberto Capitão obrigada por estas informações então amanhã o país celebra 63 anos do início da luta armada de libertação nacional agora seguimos com outras informações seguimos sim agora vamos para o turismo aqui na Santos que interessante vamos fazer uma viagem para o leste do nosso país e conhecer lugares inusitados no Moxico as quedas dos rios Luanguinga e também Lucula na região dos Bundas atraem amantes do turismo rural e também de campismo as quedas dos rios Luanguinga e Lucula citas do município dos Bundas representam um marco atraente para os amantes do turismo nelas são promovidas as ações turísticas para todos os visitantes o município controla quatro áreas turísticas temos a queda do rio Luanguinga temos a queda do rio Lucula e temos esta essa pedreira do rio Nengo e temos uma lagoa do rio Ninda como chegar a estas prendas encantadoras da mãe natureza nós promovemos as nossas ações aqui tendo em conta a via mas temos as duas quedas a queda do Luanguinga e a queda do rio Lucula são as quedas que têm mais valores mas o que nos dificulta é como seguir como chegar lá as vias não estão em condições por isso as nossas ações promovemos aqui além destas quedas o município tem um porto de salvação através das trocas comerciais entre o nosso país e a vizinha república da Zâmbia aquele porto foi uma grande salvação do município dos Bundas porque quando terminou a guerra a nossa estrada o troço Lumbaranguim Boluena ainda não permitia a circulação de viaturas pelo que os rios Lunguebungo Luio Luanguinga Nengo Moçulma e quando eram muito importantes porque são navegáveis então facilitaram muito as trocas comerciais entre a nossa população que está aqui no município dos Bundas e a população da república da Zâmbia não apenas os zambianos nós recebemos até agora tantas pessoas provenientes da África do Sul do Zimbábue usando a mesma via portanto para nós pensamos que é um posto muito importante continua a ser muito importante e o que apelamos é que nos próximos momentos haja investimento para o seu desassoreamento e assim catapultar a economia do nosso município À vista de todos os encantos maravilhosos que são o município dos Bundas Angola renovados os votos de muito boa noite esta é a última parte do seu Giração Jornal edição de sábado O presidente da UNITA Adalberto da Costa Júnior trabalha na província de Cabinda onde orientou um ato político de massas O líder da UNITA falou da necessidade dos órgãos e dos cidadãos melhor participarem na resolução dos problemas que os afligem O presidente da UNITA Adalberto Costa Júnior trabalha em Cabinda com o objetivo de apresentar a agenda de atividades para o ano de 2024 Após a sua chegada foi recebido em audiência pelo vice-governador para o setor político e social em representação da governadora Mara Chiosa O momento de maior referência foi durante a realização do ato político de massa que serviu para a apresentação da agenda política do partido para 2024 Ao fazer uso da palavra o presidente da UNITA destacou a necessidade de todos os cidadãos participarem na resolução dos mais variados problemas que inquietam as populações 2024 ano missão nacional para as autarquias nós vamos fazer desta questão o essencial do nosso trabalho nós vamos voltar a agarrar na temática das autarquias e do poder local e vamos pressionar vamos levar este tema para todo o lado vamos discutir nas escolas vamos discutir nas praças vamos discutir nos partidos vamos discutir em todos os locais para partilhar a importância do poder local para o desenvolvimento para ter direitos para ter uma melhor Angola A ocasião serviu também para o presidente do Galo Negro falar das autarquias afirmando que esta temática estará no centro das atenções do partido neste ano de 2024 A Procuradoria-Geral da República confirmou a abertura do processo crime contra o ex-vice-presidente da República Manuel Vicente A informação confirmada pelo Diretor Nacional de Investigação e Ação Penal da BGR surge num momento em que prossegue a instrução preparatória para a recolha de provas para formalizar a posição Manuel Vicente responde pelos crimes de corrupção ativa branqueamento de capitais e falsificação de documentos no quadro da operação FIS Nesta última o ex-vice-presidente angolano está acusado de corrupção ao ex-procurador português Orlando Figueira com um pagamento de 760 mil euros para que este arquivasse dois inquéritos um dos quais envolve a empresa Porto Mil relacionado com a aquisição de um imóvel de luxo no Estoril em 2008 o ex-procurador português foi condenado a pena de prisão de 6 anos e 8 meses em 2018 a Cimeira decidiu adotar medidas que visam combater o surto de cólera e exortou os Estados-membros a desenvolver e implementar planos multissetoriais de resposta que englobem desastres naturais e efeitos climáticos para o ressurgimento da doença com vista o controle eficaz da propagação na abertura dos trabalhos João Lourenço presidente de Angola e presidente em exercício da SADEC lembrou que a prevenção continua a ser a melhor forma de combater a doença a nossa luta contra a cólera exige mais do que o simples tratamento médico ela requer uma estratégia abrangente que integra a promoção da saúde nas comunidades cuidados de saúde de qualidade gestão eficaz eficaz de casos e o uso estratégico de vacinas orais contra a cólera como medida preventiva contudo muitos dos nossos países dispõem de recursos limitados para a aquisição de produtos médicos vacinas testes e reagentes laboratoriais para a prevenção e a gestão adequada e oportuna dos casos para o presidente da república João Lourenço surtos desta natureza trazem à tona mais uma vez a necessidade de a região austral de África apostar na indústria farmacêutica é urgente que se fortaleçam os mecanismos de transferência tecnológica e se invista em fábricas para a produção local de medicamentos de produtos médicos e vacinas visando a autossuficiência garantindo também desenvolvimento econômico e tecnológico criando empregos incentivando a inovação do setor farmacêutico da nossa região E hoje ficamos por aqui o Jornal regressa na segunda-feira comigo e com o Simeon Modula fique bem tenha um excelente fim de semana fique bem até o nosso próximo encontro boa noite uma semana próxima a próxima alla Legenda por Sônia Ruberti